Está gravando, então vou começar aqui a leitura do nosso resumo. Sócrates elenca os principais ornamentos da arte retórica. Sócrates lembra ainda as contribuições de diferentes retóricos. O retórico, vão aqui a ter a lista do retórico e depois qual foi a sua contribuição no quadro. Então, Teodoro de Bizâncio defendia que as provas devem apoiar-se num suplemento de prova. Uma acusação, uma defesa, exige uma refutação. Eveno de Paros inventou a alusão e o elogio indireto. A censura indireta utilizando versos nanotécnicos. 266E, 267A. Tícias e Górgias demonstraram que, por magia da palavra, o provável deve ser mais respeitado que o verdadeiro. As coisas pequenas se tornam grandes e as grandes pequenas. O arcaico se funda no que é novidade e a novidade no arcaico. Além de inventarem o método do discurso conciso e do discurso infinitamente longo. 267A a 267B. Pródico descobriu que os discursos não devem ser nem muito concisos, nem muito prolongados, mas se confinar a uma medida justa. Ípias aparece aqui porque é mencionado, mas não é dito a contribuição, é só louvado. Polos recolheu do vocabulário de Licínio as regras sob a consonância, repetições, excessivo uso dos provérbios, alegorias e outras figuras. 267B, 267C. Protágoras compôs um livro sobre a propriedade da linguagem e uma quantidade enorme de coisas belas. Tracímaco sabia como enforcer um auditório. Tanto levantar calúnias, como desfazer as maiores que tivessem sido levantadas. 267C, 267D. É interessante notar a nota de rodapé que Tracímaco aparece referido como, não só como Tracímaco, mas gigante da Calcedónia. Aqui Platão usa, isto eu teria de uma nota de rodapé, aqui Platão usa uma figura homérica para se referir a Tracímaco que veio da Calcedónia. Sócrates, agora, quer saber que virtude advém do exercício dessa arte e em que casos essa virtude se torna evidente. 268A. Para Fedro, a retórica tem muito poder, especialmente diante de uma multidão. 268A. Sócrates, aí, aponta que, nessas situações, a trama argumentativa tecida pelo retórico é bem fraca. Sócrates exemplifica, pedindo que se imagine que um médico sabe a quem, em calcasiões, e durante quanto tempo devem ser aplicados os tratamentos corretos. O médico é capaz de transmitir o seu saber a outros. 268B. Diante deste exemplo, Sócrates pergunta se um suposto médico se confessasse incapaz de tratar alguém, mas afirmasse que quem aprendesse consigo seria bem competente, o que diriam os demais médicos, 268C. Fedro não tem dúvidas que o consideraria um louco, por se julgar médico só porque estudou aquelas coisas num livro, sem realmente perceber da arte da medicina. 268D. Sócrates propõe um novo exemplo, agora com Sófocles e Eurípides. Supondo que alguém os procurava, afirmando que era capaz de compor intermináveis discursos em versos sobre acontecimentos sem importância, ou pequenos poemas sobre grandes acontecimentos, ou poemas exortatórios de piedade. Neste exemplo, o que diriam Sófocles e Eurípides se essa pessoa afirmasse que sabia ensinar e a arte de compor tragédias. Para Fedro é bem óbvio. Também eles se haviam de rito, de alguém que julgasse que compor uma tragédia consiste apenas em juntar os seus elementos, sem mais. 268D. No entender de Sócrates, Sófocles e Eurípides não se ririam dessa pessoa. Pelo contrário, eles seriam generosos, apontando que, embora eu já tenha noção dos preliminares dessa arte, ele ainda desconhece a teoria da própria arte. 268D. Sófocles e Eurípides mostrariam então que uma coisa são os elementos fundamentais para a composição de uma tragédia, a outra, a arte propriamente dita. Esta distinção é muito importante, está aí destacada. E nós já chegámos ao ponto onde nós estamos. Então, vou parar por aqui. Marciano, passo a palavra a ti. Câmbio. E aí, vamos lá. 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 É aqui, vamos lá. É, eu posso. Eu. Eu, eu, eu gosto. O que eu gosto mesmoether leitei é isto. É isto que a gente está aqui a ver. Este... Se eu sei... Por que que há um personagem? Isto é tão complicado. Essa seria a estúpida... A história mais estúpida alguma vez contada? Há ver um cara que é assim tão, tão... Tão desinteressante, né? Que tem uma posição fixa. Ah... Que coisa tão desinteressante. E não. Não é isso? O tipo... O tipo... A coisa evolui... As... Os personagens. Como são personagens. Estão a responder. eles têm um dentro de um universo do qual eles fazem parte é coerente para eles e eles operam dentro desse universo então como história isto é muito bom porque as duas posições, qualquer posição que seja elas nunca nunca me deixam sem posição elas estão sempre a me dar mais material para eu poder rever a minha posição pronto era esse o meu comentário para já algum algum coitado digo a vocês cabeleiro Enio, bora despondilizo já devia ter mandado para ti agora que escreveste ai droga, não mandei para ele não, deixa-te não, não tudo bem, legal não vejam nenhuma como imposição é um convite mas eu parti dessa posição que apresentei aqui pronto acho tão legal é tão legal ver é tão deslumbrante o tão bem que isto está feito vamos dizer se alguma coisa me dói é o quão lindo isto é qualquer lugar que eu olho todos os ângulos que eu olho é isto é bom demais já me confessei eu no artigo digo o Homem-Platão está lá fica publicado para registro e aí vocês Rildo bem-vindo Rildo o Rildo hoje vai ter a defesa dele vocês participem ele sabe paca também porque ele esteve a estudar e ele vai falar sobre Jorge Amado e o Sertão não é? o Rildo e a defesa dele é hoje à tarde olha aí pronto não há estás preparado? massa eu estou olha valeu 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 mesmo eu fico muito feliz de tu tirares vou estudar mais o meu assunto estás a ouvir falar sobre ler Platão ah que coisa tão legal este texto é muito especial porque é um texto de falta de escrita este é um texto de meta escrita há aqui muitas coisas que que estão implicadas e que para se poderem não é? pelo menos serem discutidas tem que se tem que se pelo menos não apegar muito a muita coisa certas coisas o canto das cigarras tudo é muito lindo poxa o dia aquilo é o meio do dia aquilo tudo há ali um cenário todo que eu nunca vou poder deixar de fora é tão importante tão 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 importante hum as quatro loucuras também está aqui no texto quem está a chegar agora não é? ô Marciano podes pelo menos dar uma palavrinha rápida sobre as quatro loucuras? eu boto o slider eu vou tentar diz-me só o Estefanos que eu sou erro em me lembrar o Estefanos eu vou procurar eu vou procurar eu vou procurar eu vou procurar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto